Algumas empresas fecharam as portas nesse dia 1º de novembro para aproveitar e participarem das manifestações. Como nós já falamos, são manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que estão expressando a sua manifestação aqui bem na região central de Rolim de Moura. Como é teu nome? Carla. Carla, qual é o nome da tua empresa? Nós somos do Cantinho do Açaí. Então, vocês resolveram fechar as portas hoje por quê? Hoje nós estamos aqui em luta dos nossos ideais, da família, do compromisso com o povo brasileiro e principalmente sobre os ideais que hoje a gente luta. Nós lutamos pela nação, pelo Brasil, nós sabemos que tem muita gente hoje também que está feliz mas a gente está buscando os nossos valores, que é principalmente a família. Vocês acreditam que essa manifestação aqui vai conseguir chegar no objetivo comum? É, nós estamos em busca dos objetivos, né? Estamos aí, acho que assim, cada cidadão hoje fizer a sua parte e a luta, nós vamos sim conseguir. Nós empresários que acham que é uma boa causa, deixar os colaboradores manifestar, sendo ele, se ele quer manifestar ou não, fica a critério dele, mas a gente deixou a vontade, não só dos nossos colaboradores, como a nossa vontade própria de estar aqui hoje. O Rolim de Moura é uma cidade de direita, aqui deu 74% dos votos, não é que é uma democracia que a gente está contra. A gente não está aqui também a favor do Bolsonaro, a gente está a favor do Brasil, da pátria, da liberdade, de esse país não ficar um país socialista, só isso. Hoje, inclusive, a fala do presidente foi que manifestações como essa, pacífica, são bem-vindas. Sim, sim, eu não tive a oportunidade de escutar ele falando, mas a nossa intenção aqui é, pelo Brasil, é por um país melhor, pelas nossas crianças, trouxe a minha filha, porque esse é um movimento familiar e sério, em favor da pátria amada Brasil. Alguns deles, inclusive, vão estar se deslocando até a BR-364, os organizadores aqui desse movimento, disponibilizar, inclusive, ônibus, para que as pessoas que tivessem, tenham a intenção de ir até a BR para fazer, engrossar o movimento, eles vão estar indo com esses ônibus. A gente vê que a movimentação continua, o barulho também é muito grande, e as pessoas continuam aqui, né, no redondo aqui da avenida 25 de Agosto, com o Norte Sul, como eu falei, no coração, né, no coração da cidade de Rolim de Moura. Edu Félix, com imagens de John Fujoca, para o jornalismo da SIC TV.